Neste domingo, o Parque de Exposições Sebastião Alves do Nascimento irá sediar a quarta edição do Leilão do Lar Vicentino. O evento será realizado para arrecadar fundos para a reforma do lar do idoso Padre Alaor. Para explicar como será o leilão, recebemos o presidente do Lar Vicentino, o senhor Adhemar Alcântara. Bom dia, senhor Adhemar, seja bem-vindo ao estúdio Edilson Guimarães. Bom dia, bom dia, ouvintes, Jovem Pan. É um prazer enorme estar aqui, ainda mais falando de uma instituição filantrópica que é o Lar Vicentino Padre Alaor. Senhor Adhemar, a construção da nova vila Padre Alaor está a todo vapor, nós sabemos disso. Quanto já foi investido e quanto falta para a conclusão da obra? Olha, já foi investido mais de 3 milhões de reais, desde o início da construção em 2014, paramos dois anos por falta de recursos também, fazendo novas campanhas. E somando isso tudo, passa de 3 milhões de reais. Hoje nós estamos fazendo a campanha que em torno de 180 mil termina esta obra. Fizemos algumas atividades que rendem algum valor significativo, todos eles, e com esse leilão que nós vamos fazer, esperamos terminar a obra e dar melhor assistência aos nossos idosos. Senhor Adhemar, atualmente, quantos idosos são acolhidos no Lar Vicentino? E com a conclusão dessa obra, da obra, esse número pode aumentar? Nós hoje temos 53 idosos, mas faleceram uns 3 e tem alguns na fila que a gente vai completar, poderá passar para 56. Mas o nosso Lar Vicentino vai ter a capacidade de receber no máximo 60 pessoas. Então nós estamos aguardando, porque até existe uma lei ainda não em vigor, que é limitando em 50 pessoas. Mas isso é só em assuntos, não tem nada do Ministério de Ação Social. Então a gente ainda trabalha com essa limitação. E até porque, quanto mais a gente eleva o número de idosos, mais também a gente preocupa em dar melhor assistência. E, às vezes, os recursos são mais difíceis para a gente conseguir dar uma assistência de primeira qualidade. Senhor Demar, vamos falar agora sobre o leilão. Como será o evento e como os ouvintes e telespectadores da Jovem Pan podem participar? Olha, eu tenho maior expectativa e nós estamos com esse leilão. Já estamos reunindo todos os animais para trazer para o parque. E a gente espera que nós fizemos um apanhado aí, já tem umas 70, 80 cabeças. E hoje ainda pode aparecer algumas outras ainda. E nós estamos a todo vapor fazendo a preparação para buscar esses animais. E nós esperamos uma renda que possa nos ajudar muito aí nessa construção do Larro Vicentino Padrão Aor. E nesse momento também a gente conta com a participação de todos. Tem uma manifestação grande, uma colaboração enorme aí do povo de Patos de Minas, que tem sempre abraçado essas causas sociais, não só a nossa, mas também outras causas sociais. E a gente espera que com esse leilão possamos surpreender o resultado do ano passado. Senhor Demar, lembrando que a quarta edição do leilão do Larro Vicentino acontece na manhã de domingo, desse domingo agora, dia 19 de novembro, a partir das 11 horas, no Parque de Exposições Sebastião Alves do Nascimento. Eu gostaria que o senhor, a presença do senhor aqui e fizesse as suas considerações finais. Sim. Aproveitando o momento, eu quero também falar que junto com o leilão nós vamos ter um almoço lá feito pelo Rotary, cuja renda será para o Larro Vicentino Padrão, lá no restaurante do Parque de Exposições. E agradeço a população de Patos que sempre abraçou essa causa, agradeço os meios de comunicação, que sempre colaboraram conosco, divulgando e trazendo notícias, mostrando a realidade. E contamos com todos novamente para nos ajudar nessa empreitada. Agora, 7h58.